Ibrahimovic Jr. surge, e ele pode ser melhor do que o pai, que além de crack, polêmico e maluco, agora também é um mentor. Sabendo que sua carreira está chegando próximo ao fim, ele já está preparando seu grande sucessor. Só que o herdeiro do legado de Zlatan não poderia ser qualquer um, por isso foi escolhido seu próprio filho, Maximilian Ibrahimovic. Que já está nas categorias de base do Milan e já jogou até junto com o paizão, é o DNA falando mais alto. Mas será que o Maximilian tem habilidade o suficiente para herdar o legado do pai e competir com a futura geração de craques que está vindo por aí? É isso que a gente vai descobrir. Eu sou o JR, e se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. A One X, patrocinadora oficial do Barcelona, do Brasileirão e de outros gigantes do futebol mundial, está apoiando esse vídeo. Lá você vai ter as maiores odds, pagamentos super rápidos, e se você quiser fazer a sua fezinha, é o lugar mais confiável. Você também tem a opção de dar o seu palpite nos esportes. É hora de colocar o seu conhecimento em esportes em prática. O primeiro passo é cadastrar. Segundo, você faz um depósito e usa o cupom J101 para ganhar um bônus de até 1.500 reais. Agora é só dar o seu palpite e correr por abraço. Mas o JR te lembra uma coisa, joga com responsabilidade. Assim como seu pai, Maximilian, tem uma personalidade marcante. Ele é o filho mais velho de Ibrahimovic, com 16 anos. E desde que nasceu em 2006, acompanha o paizão junto com o irmão para todos os clubes que vai. Ambos sempre se demonstraram interessadíssimos em futebol. E já deram várias vezes a chance dos fotógrafos registrarem alguns momentos bonitinhos de Ibra treinando seus filhos e se divertindo muito. Mas o sonho que começou como uma brincadeira, agora é sério. Maxi quer ser jogador e superar seu pai. Só que essa não vai ser uma tarefa nada fácil. Mesmo sem bola de ouro, Copa do Mundo e de ter dado muito azar nas Champions Leagues. Inclusive em 2023, que o Milan tem chances reais de ganhar a Orelhuda. Mas Ibra não será reconhecido como um campeão, por não estar inscrito no torneio. Mesmo sem nenhum desses penduricalhos, o sueco é um verdadeiro colosso para a história do futebol. Em altura com 1,95 e em habilidade. Sendo muito inteligente taticamente e principalmente acrobático nas finalizações. Isso sem falar no varro de goleador de Zlatan. Tirando o Edeio Robozão, ele é o cara que mais balançou as redes atualmente. São 573 gols, e alguns deles inesquecíveis. E até um prêmio Buscas em 2013. E mesmo agora, aos 41 anos, o cara segue no Milan. Ajudando na reconstrução do que é para muitos, o segundo maior time da Europa. Sendo um grande líder de vestiário. Ibra pode ter até perdido grande parte da temporada por lesões. Mas não pense que ele ficou parado moscando. Ibra tem na verdade instruído os seus sucessores. Aproveitando que tem um espaço reservado no camarote do San Siro para ele. Ele começou a dar algumas aulas particulares para seus filhos. Falando de táticas, posicionamento, estratégia dentro de campo. E principalmente que quando você chega num estádio desse tamanho. O mais importante é não se acovardar. Tentar não sentir o peso da torcida e não se abalar com os erros cometidos. Se até o próprio Zlatan comete erros, todos podem cometer. Bem típico do Ibra falar algo desse tipo. E os garotos fazem o máximo para absorver essas dicas. Ibra também nunca escondeu ser fanzaço do brasileiro Ronaldo. Muito de seu estilo de jogo é inspirado no R9. Segundo ele mesmo em um podcast gringo. De onde eu venho assistíamos muito o Ronaldo Fenômeno. Para mim ele não jogava futebol. Ele era o futebol. Para Zlatan ele era o jogador perfeito. E como Maximilian faz parte do último terço do campo. Só que não é da geração que viu o Fenômeno jogar. Ibra mostra e instrui o garoto através dos vídeos de melhores momentos do Ronaldo. Um jogador que nunca existirá igual. E para um bom entendedor, meia palavra basta. Já dá para ver que Maximilian e Vincent passaram um bom tempo maratonando os vídeos do R9 com o pai. E a soma de todos esses fatores parece estar gerando grandes resultados. E fazendo o Maxi um jogador mais versátil. Tanto que depois da vitória dos rossoneiros contra o Tottenham. Nas oitavas da Liga dos Campeões. Pelo jogo de ida. O técnico decidiu fazer um treino coletivo de sub-18 versus o time principal. Com a ideia de pegar um pouco mais leve com o elenco principal. Observar como estão os novos talentos. E para Ibra que está se recuperando de lesão. Pegar ritmo de jogo. E nesse jogo treino, pai e filho estavam presentes. Ibrahimovic pai jogou ao lado de Maxi. Que demonstrou muita vontade em campo. Correndo por ele e pelo pai. Além de ter demonstrado muita habilidade no mano a mano contra o zagueirão top do mundo Tomori. Com uma pedalada a la fenômeno. Ainda assim, o menino precisa melhorar em alguns pontos. Como no seu faro de gols. O garoto perdeu uma chance na cara por esperar demais para tomar uma atitude. E acabou perdendo a bola para o zagueiro. Mas por se tratar do time com a melhor defesa da Champions League. Até que dá para dar um desconto, vai? Mas diferente de seu pai. Que no mesmo jogo, quando recebeu a redonda na área. Pois simplesmente ele cravou. Só que há algumas considerações nessas críticas. A começar, diferente do pai. Maxi não é um centroavante de ofício. Ele é meia e gosta de jogar pelas beiradas do campo. Logo, não é sua função balançar as redes toda hora. Mesmo assim, estar na frente do gol tem que cravar. Outro detalhe é que mesmo no time sub-18. O menino tem apenas 16 anos. Então ele tem uma grande janela de evolução. Seu desenvolvimento deve acontecer de maneira tranquila. Mas como sempre, os haters do Twitter. Com os poucos vídeos que viram de Maxi na internet. Dizem que o garoto só está lá por causa do pai. Sinceramente, o garoto está blindado. Ele mal vai sentir essas críticas maldosas. Já que não tem Instagram, Twitter e aparece muito pouco para a mídia. Tudo isso por indicação de seu pai. Que já viveu bem em meio a essas cobras. E olhando para isso, a gente se pergunta. Será que Maxi vai chegar ao nível de Ibrahimovic? E será que ele vai competir com o filho do Marcelo? Filho do Robozão? E toda essa safra de garotos de ouro que vem na nova geração? Bem, a verdade é que se o garoto quiser chegar um dia ao nível de Ibra. Vai ter que ralar muito. Aprendendo na prática em campo e na teoria com seu pai. Ele já tem meio caminho andado. Sinceramente, você ter um mentor como Zlatan Ibrahimovic em casa. Pode te cortar muitos atalhos. Mas não é o suficiente. Maximilian terá que trabalhar muito durante esse percurso. E não só em seus pontos fracos. Mas naqueles que nem conseguimos identificar. Como seus passes. Uma das armas mais importantes para um meio. Que pode ser um fator determinante para ganhar jogos. E a tendência é que o nível de foco para ser melhor só tende a aumentar. Quando comparamos ele com o filho do Marcelo, do CR7 por exemplo. Eu duvido que o Ibrahimovic vai querer ter outra geração da sua linhagem. Na sombra do robozão e de Messi. Então se o sonho de ser um grande jogador. E superar o pai é tão forte quanto todos nós pensamos. É melhor Maxi começar a correr desde já. Ou vai ser ultrapassado até por seu irmão mais novo. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o legado de Ibrahimovic está salvo na mão de Maximilian e seu irmão? Ou já era? Vai acabar com Zlatan Ibrahimovic mesmo. E se você quiser conhecer Cauã Basile. O garoto que está sendo tratado como o novo Neymar. Eu vou deixar no card. Eu sou o JR, te espero lá. Aquele abraço e tchau.